Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se unha à tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, touro? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Ohan e arroba irradiar-se. E na semana passada, vocês ficaram aí em terceiro lugar, sendo o terceiro signo que mais interagiu na sua leitura. Portanto, nessa semana, é o terceiro signo a ser gravado e publicado. Então, se você deseja se manter aí nessa posição, é muito importante que você não perca tempo e não se esqueça de interagir aqui embaixo. Combinado, touro? Então, bora para a sua leitura. Vou começar hoje com o oráculo dos orixás e vamos ver qual é a força que vem aí te abençoar e te proteger para os próximos dias. Já mentaliza aí os seus mentores, chame toda a sua egrégora espiritual para estar com você nesse momento e vamos ver quais são as energias que se manifestam aqui na leitura para vocês, taurinos e taurinas. Bora lá! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de touro. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de touro. Já pulou a força de Oxalá e a força de Nanã Buruque. A carta de Oxalá também caiu para a Virgem e é uma carta que vem falando sobre grande poder de criação e de iluminação e de ascensão. O poder da criação. A fé de mãos dadas com a razão traz paz. Não desanime precipitadamente, mas também não coloque energia, vida e dinheiro em solo infértil. Prepare-se para as conquistas. Tenha fé, seja sábio e vá à luta. Essa carta vem falando sobre um caminho de benevolências, um caminho de oportunidades que está disponível para nós. Mas essa carta também traz a reflexão de que, na grande maioria das vezes, o problema não está naquilo que eu estou tentando fazer dar certo, o problema às vezes não está no meu projeto, o problema às vezes não está em mim, o problema às vezes não está no que eu estou fazendo. O problema está em relação a onde eu estou tentando plantar essa semente. Sabe? Às vezes, a semente que eu quero plantar, ela tem tudo para dar certo, em outro lugar, não ali. Então, às vezes, a gente fica batendo a cabeça na parede, tentando, forçando que algo aconteça, né? Ai, eu quero dar certo com essa pessoa, eu quero dar certo nesse trabalho, eu quero dar certo desse jeito. Quando, na realidade, você pode dar certo em outro caminho, com outra pessoa, com outra empresa, em outro lugar. Então, é saber, touro, ser inteligente e saber reconhecer quais são os lugares que estão me fazendo andar em círculos. Até quando eu vou ficar esperando de tal pessoa ou de tal lugar que me reconheça, sendo que eu posso pegar minhas coisinhas e ir para um lugar que me reconheça? Muitas vezes, o nosso valor, né? ele não é reconhecido por lugares que só nos diminuem, só nos podam, só nos restringem e, enquanto a gente pode se direcionar para outros lugares que vamos ser valorizados de formas que nunca imaginamos. Então, a carta de Oxalá é muito importante que vocês entendam essa reflexão. Ela traz um caminho de conquistas, ela fala para você persistir, mas é persistir de um jeito inteligente, é persistir de um jeito maduro, não de um jeito tolo ou infantil, sabe? Não se enganando, não é o persistir se enganando de falar assim, não, eu ainda vou ouvir da boca dessa pessoa que ela errou, sabe? Larga de mão, vai ser feliz com outras pessoas, né? Oito bilhões de pessoas no mundo que estão aí disponíveis para quem sabe te fazer feliz, quem sabe te enxergar, te valorizar, sabe, Touro? Milhares, centenas, dezenas de lugares aí para que eu possa morar, para que eu possa trabalhar e às vezes eu fico me reduzindo a algo tão pequeno, eu fico me prendendo por coisas tão pequenas, então assim, enxergue os caminhos que estão abertos para você e pare de esperar retorno de coisas que são pequenas demais diante de tudo aquilo que você pode manifestar. Pare de insistir em solos inférteis e busque plantar a sua sementinha que tem tudo para dar certo, né? Para germinar e trazer muitos frutos para você em novos lugares. Então, para Touro, a interpretação da carta de Oxalá ela veio muito voltada para isso, de você não se diminuir mais por conta de algo ou de alguém e de você se direcionar para um caminho que já está te esperando, que vai trazer muita felicidade e muito crescimento para você, tá? Nanã Buru Ke Sabedoria Anciã e Evolução Vislumbre a vida com a perspectiva de que em toda a bagagem gerada está o caminho para a sua evolução Tenha paciência, sabedoria, humildade e fé Mais uma carta que vem falando sobre ter sabedoria nas nossas ações, né? E a carta de Nanã Buru Ke vem trazendo ainda a questão da força anciã dos nossos ancestrais trazendo também toda a força que a gente precisa para lidar com algumas questões, para trabalhar alguns dilemas, para resolver alguns dilemas. Touro, eu vou te falar, a sua mente vai se expandir muito, a sua consciência vai se expandir muito nos próximos dias, é como se você fosse conseguir enxergar algo que você não estava enxergando ou chegar a uma conclusão de algo que você já vem refletindo há muito tempo, sabe? Para muitos de vocês essa leitura inicial vai ser só a confirmação que você precisava, é como se você estivesse ouvindo aquilo que você não queria enxergar, para muitos de vocês, tá? Então assim, é agora entender, bom, o problema não está em mim ou naquilo que eu estou tentando fazer dar certo, o problema está na forma ou no lugar que eu estou tentando fazer isso dar certo. Então é se perguntar, aonde é que eu posso tentar implementar essa ideia e esses projetos? Você vai evoluir muito, você vai iniciar um ciclo de muito crescimento, mas você precisa elevar as suas perspectivas, você precisa enxergar as coisas de uma forma mais ampla, de uma forma mais resiliente, tá? E é você se jogando numa nova aventura, você explorando um terreno novo, basicamente, né? Você abrindo, indo na mata virgem e abrindo uma nova trilha, sabe? Que pode ser um movimento inclusive um pouco arriscado, né? O touro. Eu falei virgem em alguma mãe da leitura, touro? Se falei, me desculpa. Agora eu tive a sensação de ter falado virgem, mas é touro, viu? É porque a carta também caiu para virgem, tá? O que mais para o signo de touro, por favor? Agora com o baralho cigano. O que mais para o signo de touro, por favor? As árvores, novamente a carta dos anciãos. Eita, quantas cartas, né? O que mais para touro, por favor? O aviso, por favor? mais uma, as ervas, as falsidades e a magia. E aqui nós temos a carta da cigana. É, os seus mentores touro, eles querem te abrir os olhos para algumas questões, mas eles querem te tirar de algum lugar. Isso está muito claro aqui na leitura, tá? Se prepare para redefinir as suas bases. Se prepare para construir novos alicerces. É como se você realmente estivesse aqui passando por uma transição tão profunda que você vai ter que reestruturar completamente a sua carreira ou a sua família. É um processo aqui profundo mesmo, onde exige muita atenção, um touro. Você está recebendo muitos sinais, tá? Muitas máscaras ao seu redor vão cair. Literalmente, coisas que você não estava enxergando ou entendendo, você vai entender agora, mas é você conseguindo e recebendo muito poder, assim, tá? É como se ao seu lado houvesse um cinturão de mentores que estão trazendo a visão da águia para você, que estão expandindo as suas sensibilidades, que estão trazendo, assim, estão te ajudando a ligar os pontos, sabe? É como se tivesse uma ajuda energética te ajudando a ligar os pontos, a fazer as sinapses que devem ser feitas, a poder, enfim, desatar um nó, né? desatando um nó mesmo e fazendo algo da forma certa, se direcionando para um caminho certo e encontrando as pessoas certas, sabe? Como se a espiritualidade te colocasse diante das pessoas certas que podem te ajudar a fazer esse projeto dar certo, que podem abrir as portas profissionais para você, que podem trazer satisfação emocional para você. Mas existe uma filtragem, você sendo tirado de um lugar, você se afastando de algumas pessoas, você entendendo o que te faz mal, tá? E essa questão, você vai ter que ter muita coragem para fazer um movimento aí na sua vida, de redefinir alicerces, sabe? O que mais para Touro? Tem alguém te oferecendo uma oportunidade aqui, Touro, pode ser que alguém te indique para uma vaga de trabalho, pode ser que alguém te apresente um amigo, pode ser que alguém é... sabe? Alguém te chame para uma parceria de trabalho, alguma coisa, ou você é indicado por alguém para uma vaga, ou alguém vai ser ponte entre você e uma realização. Alguém pode chegar até você também te contando algo que falaram pelas suas costas, dentro do seu trabalho, principalmente, ou de alguma tretinha, sabe assim, de fofoquinha de família, fofoquinha de academia, fofoquinha de bairro, tem alguma coisa que pode chegar aos seus ouvidos aí do que estão falando sobre você. E isso vai ser, vai te dar ainda mais gás para sair dessa coisa toda, sabe? Para mudar a sua postura de agir diante de algumas coisas. tá, touro? Ó, redefinir as suas bases, redefinir os seus alicerces, tá vendo? Tem algo que te traz segurança, mas te bloqueia. embora seja seguro, não está te permitindo avançar, evoluir, crescer, e para que eu continue avançando, eu preciso me colocar no desconhecido. É como se aonde eu estou já deu o que tinha que dar, eu não consigo passar daqui, se eu quiser passar daqui, subir de nível, eu tenho que sair daqui, ou dessa cidade, ou desse emprego, desse relacionamento, ou me afastar dessas pessoas. As de ouros, a lua, mais uma, três de copas, realmente existe alguém aí que vai te ajudar, uma oportunidade, lhe será revelada. Tá? E que tem tudo para dar muito certo, tudo para dar muito certo. No fundo, ficou a carta do Papa. Direcione o seu olhar, touro, para caminhos que você não estava cogitando, ou para coisas que você não estava tentando, tá? O que mais para touro, por favor? A morte. Caiu uma carta aqui na minha mão, tá vendo? o Eremita. O Eremita. A força no fundo. E caiu uma carta no chão. novamente um três de copas. Olha, tem uma boa notícia. Alguém vai ser ponte aí mesmo para você. Alguém vai te indicar para uma vaga, um convite para uma parceria, né? Alguém vai te apresentar um amigo, sabe? Tem uma notícia boa que chega aí para touro, mas envolve outras pessoas, assim, sabe? Algum tipo de aprovação. Alguém que, sabe? Você é aprovado numa prova, alguém que enxerga o seu potencial. É você celebrando uma conquista aqui, touro. É você celebrando que você conseguiu finalizar um processo, você conseguiu sair desse algo que te aprisionava, e você com muita sabedoria aqui, muito conectado com a espiritualidade, você tendo algum tipo de revelação espiritual ou um tipo de direcionamento espiritual que te guie aqui para uma direção, né? Preste atenção nas entrelinhas, né? Porque a espiritualidade está se comunicando com você através daquilo que não é dito. Então, tire um tempo para entender o que é que a espiritualidade está tentando te mostrar, porque tem realmente aqui pessoas dispostas a te ajudarem ou oportunidades que vão cair aí no seu colo para lugares ou que virão de horizontes que você não está olhando, tá? Isso está muito claro. Mas existe um acontecimento muito bom aí, então se prepara. Tá certo, touro? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchau.